Uma mulher passou momentos de terror, refém de dois assaltantes. Ela foi rendida no meio da rua, no centro de Aracaju e levada para casa, onde ela foi barbaramente espancada pelos bandidos. O irmão dela também foi agredido. Esta mulher conta que saiu desse supermercado com as compras que tinha acabado de fazer. Parou em frente a esta loja onde tudo começou. A ousadia dos bandidos foi impressionante. Eles tomaram o celular e bateram nela. Depois foram até a casa da atendente de tráfego nesta travessa, onde a acariciaram, espancaram e ameaçaram de morte porque não encontraram dinheiro. Quando eu vi que eles iam me matar mesmo porque eu não tinha dinheiro, eu falei assim, moça, eu tenho 50 reais na minha casa, é o que eu tenho. Ele ainda achou ruim porque era pouco dinheiro, mas ele assim foi até a minha casa, um abraçado comigo e o outro atrás. Chegando lá, abordou meu irmão. Entramos, eu e meu irmão, dentro de casa com um bandido, e o bandido agrediu eu e meu irmão e querendo mais dinheiro, queria, não estava contentando, só queria dinheiro. Eles foram salvos por um vizinho que percebeu o barulho e chamou a polícia. Um vizinho nosso ainda fez um, intimidou ele que bateu lá no portão, tudo. A gente conseguiu fugir lá para o quintal, se trancar no quarto. Somente um dos assaltantes foi detido. Segundo informação das vítimas, ele tentou fugir pulando um muro e cortou a perna em um vaso sanitário. As marcas de sangue ainda estavam na delegacia plantonista, onde ele está preso.